Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bomber Crew. Pessoal, eu dei um upgrade aqui nos equipamentos do pessoal, dos meus atiradores principalmente, estão todos aí equipando armaduras muito mais pesadas e lógico, o mecânico vai precisar do chapéuzinho de mecânico porque ele tem que andar pra caramba lá dentro, então ele é o que menos tem armadura, tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos lá então, aircraft, vou fazer um upgrade, eu gastei uma graninha, uns 2 mil em equipamentos. Primeiras coisas, primeiro, a ventral, não, midi apertura, aquela de cima, tem a .50 que acabou de liberar, MK1. Você pode ver que ela muda, é uma arma muito mais grossa e ela dá muito mais dano sim, só que ela cabe muito menos bala também. Ela é mais leve, eu vou arriscar, só pra ver qual é a dessa arma, a gente vai dar uma testada pra ver se ela gastar muito rápido aí, eu vejo se eu faço um uso de alguma outra ou sei lá o que eu faço. Na frente eu não usaria ela, porque na frente demora muito pra você levar as balas, então acho que vale mais a pena usar essas .303, que elas carregam muito mais bala. Também não vamos torrar, ó, ganhei um pouquinho de peso comprando ela, não vamos torrar tudo ali. Seguinte, mid-rear, por exemplo, dá pra botar um equipamento de slot bem mais carregado, por exemplo, eu posso botar um kit médico, posso botar um extintor extra também, se precisar extinguir o fogo. Assim, também poderia encher de paraquedas, aliás, eu podia botar, ó, 3 e 3, né? Podia botar 6 paraquedas e aí teria pra todo mundo fugir caso aconteça alguma coisa. Mas a ideia é justamente não cair, né? Não sei se é uma boa ideia eu contar com o fato inevitável de que a gente iria cair. Tá? Bom, sistemas, radar dá pra colocar ou não? 2 mil e pouco não tem grana. E teria peso, mas não tem grana. Falando em grana, vamos ver como que vai ficar. Pessoal, deu uma pintada, peraí, peraí, deu uma pintada no meu avião. Bom, agora ele tem um porquinho ali na frente, tá legal. E eu pintei também a aparência deles, tá com o Libre de Tiger Force. Então o erro EBR acabou de receber aí uma nova makeover. Vamos lá ver o que a gente tem de missão disponível. Tem uma fácil, short, short. Isso aqui. Teste de bombas... Bombas balançantes? Ah, é pra mim aprender a usar uma bomba nova. Ah, vamos aprender bouncing bombs. Bomba ricochetante, talvez? Alguma coisa assim? Olha lá, take off é um porquinho. Vamos lá, pessoal. Pessoal, me deram uma dica aqui também que eu achei bem legal. Deixa eu pegar aqui. Ali eu não preciso porque tá com recarregamento automático. Nossa, como ficou lerd depois do upgrade. Vou pegar aqui. Raise gear. Vamos economizar um pouco aqui. E vamos virar já. Certo? Já tem as balas. Outra coisa, o que eu posso fazer? Eu posso, ó. Na verdade, peraí. Posso até levar você aqui e pegar o negócio. Eu posso... Buscar bala com todo mundo aqui. E deixar as balas ali perto. Tá vendo? A gente deixa elas lá perto do banco da frente. Se eu precisar da reload, eu tô ali mesmo. Então, ó. Você é... Navegador. Você é rádio. Você... Olha lá o que vai fazer. Tá com a bala na mão, né? Pum, caiu ali no chão. Se eu precisar da reload, tá aqui do lado. É só pegar. Entendeu? Então, essa aqui foi uma dica que me deram nos comentários. Oh, essa aqui é a minha bomba? Será? Caramba, deve ser uma bomba esquisita. Vamos ver onde está aqui. Ó, ixi! Palme de bomba. Realmente, é uma bomba que balança. Sei lá como é que é esse negócio. Será que está muito longe para a gente ver? Mais ou menos. Uma represa ali para a gente fazer o teste. Inclusive, eu já... Ajeitar esse negócio. Ok. Tagar o alvo para começar. Como é que eu faço? Vamos tagar o alvo ali. E está em baixa altitude. Beleza. Pelo jeito, eu não preciso abrir. Tá, eu tenho que soltar a bomba. Tem as luzes de alvo. E quando elas convergerem, eu solto a bomba. É isso? Hum. Ó, a gente vai esperar. Ó, ele está meio que fazendo uma posição como se fosse... Como se ele fosse pousar. Está vendo? Caramba, está muito escuro aqui de noite. Tá, e quais são essas tais luzes que está dizendo? Ali, ó. Está vendo? Aquele alvo ali. Aqui não tem nada ainda. Ali, ali, ali. Ah, eu errei. Ah, entendi. Quando elas batem uma na outra. Opa, pegou. Pegou. Caramba. Então, fica parecendo aqueles negocinho. E eu tenho que soltar ela na hora que eles juntarem. Entendi. Agora você quer que eu procure uma patrulha de Spitfires. Beleza? Vou já preparar aqui. Inclusive, já que você já soltou a bomba e não tem mais o que fazer ali. Vamos lá para o fundo. Vamos ver se encontra também um rádio aqui. Recon. Opa. Testar a minha .50 também. Será que ela tem mais alcance? Será que ela tem mais alcance? Opa. Já começou. Olha o barulho. É outro barulho. Já está dando reload. Foca aí. Olha isso, velho. Realmente é outro barulho mesmo. Ah, vamos lá. Dali e os caras estão querendo tacar fogo nos meus motores. Olha o .50. Que apelação. Hahaha. Muito legal, cara. Beleza. Estamos indo para uma nova marca. Novo Fighter caiu. Beleza. Prepara para pegar aqui o negócio. Vamos para a média altitude. Beleza. Ó, prepara aí. Beleza. Prepara aí. Foca. Você tem que ter um timing muito mais... Olha só, velho. Que brutalidade. Tem um alvo ali para a gente fotografar. Vamos lá fotografar, então. Ah, ou não. Eu acho que você vai ter que ir lá na frente aí para a gente fotografar o negócio. Eu baixei a altitude. Ah, Matheus, Matheus. Você era bombardeio também. Seguinte. Estamos sofrendo uns tiros. Cadê a foto? É isso? Acho que era. Está vindo mais uns caras. Spot Spitfires. Eu não espotei nenhum. Engraçado. Eu acho que não é a... Eu matei uma patrulha. Não era a patrulha que eu precisava. Entendeu? Bom, vamos. Aqui vamos. Tira ali. O foco total. Boa, boa, boa. Nossa, ali pegou bem. Opa. Cadê o alvo que apareceu aqui? Beleza. Prepare-se para pegar mais. Aqui já não tem mais também. Isso, boa. Você também pode focar daqui de baixo. Então foca aí, velho. Aliás, dá um defensivo para ver se ele sai. Deixa eu dar um parafuso também para ver se escapa. Hum, é aqui, ó. Ah, Spitfires caídos. Entendi, eu tenho que salvar eles. Entendi, tem mais um aqui. Novo tipo de missão, hein, pessoal? Estamos vivendo e aprendendo. Liga aqui na frente. Aqui está precisando de um reparo. Me falaram para equipar o paraquedas antes de ir para fora. Mas eu não tenho nenhum paraquedas equipado, né? Então, seguinte. Só vai... Prepara o foco aí. A gente já... Desfotou tudo. Agora tem que limpar a área de inimigos. Inclusive, foca aí que você está com a arma bruta, monstra. É o cara do dano. Matheus. Está limpando aí o negócio? Deixa eu ver. Limpando, limpando. Eu não posso virar agora. Se eu virar, já viu, né? Aí, limpou tudo. Bora! Pode correr. Fica aí fora, não. Ó, pessoal. Meus carinhas parecem também mais resistentes também. Graças às minhas armaduras. Nem levaram dano. Voltar. Sobre as balas, né? Aqui na frente, por exemplo. O Nui está aqui. Pegue o coisinha ali que a gente deixou no chão e já volta. Está vendo? É a manha, pessoal. É a manha. Sem nenhum mistério. Olha lá o isolat da bomba. Que legal. Pousemos. Meu avião já está ficando legal, hein, pessoal? Já estou começando a gostar do que a gente está vendo. Resultado de missão. Bouncing bomb. Test run mais 750 de intel. Nada mal. 8 mil, ó. Libera algumas coisas. Retour de base. 500. 125. Tá, esse aqui é mais para dinheiro do que para qualquer coisa, né? Mas dinheiro sempre é muito bem-vindo. Retornou, retornou, retornou. Depois eu vou ver se eu consigo equipar o paraquedas e ir lá para fora ou não. Talvez que o... Ah, fugir do flak. Do flak, aquele lá que eu falei há uns episódios atrás. E mergulho de emergência melhorado. Esse aqui é auto-tag. Beleza. Coisas novas. O que é isso aqui? Ah, o cooldown é reduzido. Então eu posso fazer mergulho de emergência com mais frequência. Entendi. Ganhei um pombo melhor. Um bot melhor. Ah, motor leve MK2. Standard engine MK4. Opa, motor novo. Isso é bom. Motor novo era o que eu estava precisando para liberar muita coisa. Será que eu vou colocar 0.50 embaixo do avião também? Dá vontade, viu? Dá vontade. Gun turrets. Espera aí, vamos lá. Ah, engine. Vamos fazer no interno. Standard engine. Vamos fazer no externo. MK4. Aumentar o meu limite pra caramba. Mas assim, a defesa não mudou nada, né? Certo. 3.600. Belo custo. Aí eu vou lá na ventral. E 0.50. Ficou ainda mais leve. E um dano monstrão. Só que tem que dar reload toda hora. Vamos também pegar sobrevivência. Um bot melhor. Vou aumentar o peso aqui, mas vou aumentar um pouco. E um pombo melhor. Hum. Era outro? Pumbo? Bom, não sei. Sistemas. Tem o radar. Ah, não tem mais grana. Beleza. Trio gear, teremos um bagulho pra comprar, mas vamos lá fazer mais uma missão que minha grana tá bem, bem curta. Se pá, a gente até acha um... Mano, eu quero ver um ass pra ver se eles aguentam o trânsito desse negócio. Isso aqui é... Busque e resgate. É uma missão fácil. E ele, aliás, está pagando bem pouco. Isso aqui é... Destruir a fábrica de fleques. Vai baixar aqui. Vai diminuir o número de fleques na região. Na região não, nas missões. Por duas missões. Olha, tudo bem. Vamos bombardear esse negócio aí. Ah, que da hora que você começa a fazer o decolagem antes de começar. Dá pra fazer uma zoeira daquelas. Certo. Ah, prepare-se. Navegador. Pera aí pra lá. Vamos... Raise gear. Dar o link. Vamos lá. Raise. Vai pra lá. Deus. Também vai buscar? Você tá fazendo o link. Você não pode fazer essas coisas, não. É isso, chega aí. O Noe também pode buscar um pouquinho mais de bala. O Noe também pode buscar um pouquinho mais de bala. Beleza. Tem dois negocinhos aqui de bala que vai... Que vão sobrar. Ah, enquanto a gente tá... Com linha, eu vou subindo. Já que ele não vai gastar muito combustível mesmo. E aí a gente vai ver... Onde nós vamos ficar. E... Ele mesmo? Ele mesmo, então. Já não dá mais pra ver nada. Olha a nuvem! Caramba, não dá pra ver nada ali dentro. Baixou a velocidade. Pode ser que tenha alguma coisa. Apesar que tá muito próximo da nossa terra. Então, hein? Pro, aqui não. Eu sei que a visibilidade, ó. Visibilidade 0%. Não dá pra ver nada hoje. Hoje tá muito, muito nublado pra viajar aqui em cima. Deixa eu ver. O link tá acabando? Daqui a pouco, então, eu já faço a descida. Opa! Que música é essa? Vamos baixar a altitude. Até pra poder enxergar o que tá acontecendo. Preciso do update de navegação. É, eu sei que você precisa. Eu também preciso. Afinal, eu não faço nem ideia de onde a gente esteja. Seguinte. Ô, do rádio. Dá um reconhecimento aí. Tô vendo, ó. Tô vendo umas balas doidas ali voando na minha cabeça. Tá, tem vários negócios perigosos na área. Inclusive, eu devo estar na área que pode levar tiro. Daqui a pouco. É, eu acho que ele tem que levar. Uhum. Ter deuses? Não, eu não posso dormir. Cara, como eles são mesmo, não era possível que fosse assim. Tá aí, ali. O alvo? Eu acho que é. Segundo 1. 2. Queimar uma terra Calhounet é um bom lugar de funcionamento. Seria um bom lugar de funcionamento que não vai deixar o seu corpo e deu um erro. 2. 1. 1. 2. 3. 1. Vou dar um clear no mapa Cara, tem muito Negócio ali E pra bombardear ali embaixo Como é que Daqui dá pra ver É uma bomba, né? É sim, um lugar só Opa, aquele é o Fleck, aquele é o Fleck, galera Pera aí É aquele lá que falaram que pode destruir o avião inteiro Opa, tem dois, tem três Eu vejo Fleck Caramba Tá evadindo, tá evadindo E se pegar isso aí, GG Tá bom, pera aí Open doors A gente vai ter que se preparar novamente Radar, dá um tag automático aí Deixa os caras atirando onde eles quiserem Vamos pra lá Confião, você tem que marcar ali, cara Você tem que colaborar Como é que eu vou fazer o bombardeio se você não vai? Caramba, se ele me atirar de novo Eu tô é ferrado Seguinte Boost Vai com tudo Sete Prepara a bomba Prepara duas, aliás Aí, aí, aí Sobe Mede Ah, meu Fleck não tá pronto Meu Fleck não tá pronto Cara, vai, vai Deu bem na hora Bem, bem na hora Beleza Beleza Sete Fecha as portas Cadê os caras? Caramba, tá ficando frenético, pessoal Beleza Beleza Ah, você Vai ali na frente Prepara Dá um foco E Eu vi Eu vi Local Muito importante Caramba, cadê? Tem um monte de gente aqui em volta Vai, defensivo Vai Tira os caras dali Vamos tentar Primeiro Se livrar dos perseguidores Certo? Você vai lá pra trás Corre Tenta fazer bom uso Tenta pegar mais um negócio aqui E Vamos baixando Pra tudo isso Certo? Beleza Aqui tá focando? Tá, foca ali também Uh Ali, ó Aqueles lá que ficam Fazendo zoeira Embaixo Prepara Pra dar Paranauê Como é que eu tô de bala? Acabando Seguinte, pega ali E também tá acabando Tem navegação, né? Certo Vai, 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 vai Eu gostaria de tirar uma foto, cara Gostaria muito de tirar uma foto Então vamos pra lá Consegue dar uns tiros aí na frente? Foca aí Uou, 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 uou Seguinte, sobe Sem bala Defensivo E Mergulhe Ó o cara lá embaixo Beleza Tá com bala Mais ou menos Tá, aqui O Nico Já levou Bastante Tiro No Tá, down Mais dois Certo, aqui tem algumas balas Tem, ó Pega aqui Sobe ali Beleza Beleza Eu teria que dar a volta Preferência por aqui Pra não passar naquela área de fleque Que é bem brigosa E poder fazer o negócio funcionar Tá, vamos mandar você lá pra frente Pesla vai dormir um pouco Pesla vai lá pro fundo Que é mais longe Qual coisa Ele volta correndo aqui E a gente faz combate Você vai precisar tirar foto ainda O Nico Noivo Faz uma viradinha E Reduzir o gasto de combustível O importante é a gente ir pelo canto Opa Pesla, sobe ali Aliás, pega a bala antes Porque aqui é caminho E sobe ali Prepara Estão vindo Cabinho Quase Daqui a pouco eu vou dar uma virada com tudo E a gente vai lá tirar foto Muita calma nessa hora Talvez eles nem venham, na verdade Mais um pouco, ó Aqui ainda é a área Daqueles flex Daquele outro lado Certo Agora vira Cuidado com aqueles cara Cuidado com aqueles cara Cuidado com aqueles cara Beleza. Prepara para a foto. Pronto. E agora vamos embora com a missão completamente feita. Dá o boost. Boostou! Se alguém quiser seguir, boa sorte. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Acabou. Acabou. Eu acho que eles não vão alcançar. Nossa cara, eu estou em baixa altitude. E as nuvens estão na minha altura, ó. A visibilidade do chão estava a zero até agora há pouco. Olha, ainda estou dentro das nuvens. O mocho está bem, bem nublado. Isso talvez tenha me ajudado a sobreviver o tiro das baterias que estão no chão, porque se eu não posso vê-las, também não podem me ver. MISSION RESULT MISSION RESULT MISSION RESULT LIM Bom contra todos os fighters. Não gasta balas normais. Então a gente pode tirar bala incendiária que nem gasta bala, velho. Tá, ganhei um pombo MK2. E a craft upgrade. Motor com armadura MK4. Temos algumas coisas aí pra brincar, mas isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Estão ficando mais fortes e podendo fazer muito mais fortes. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Os links na descrição e por enquanto é só. Valeu, falou.